O programa Empreendedor Individual atingiu a marca de 3 milhões e 300 mil formalizados em agosto, segundo o levantamento do Regime Geral da Previdência Social. Pode-se cadastrar como empreendedor individual o trabalhador que montou o próprio negócio e tem faturamento bruto anual de até 60 mil reais. A inscrição do trabalhador é realizada no Portal do Empreendedor, no endereço www.portaldoempreendedor.gov.br. O empreendedor individual formalizado paga hoje por mês o valor máximo de R$ 39,90 e tem direito a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. De Brasília, Cleide Lopes.